Música Hoje vamos para Bocas del Toro, localizado na ilha de Colom, na costa caribenha do Panamá. Bocas é um arquipélago com nove ilhas principais e mais de 200 ilhotas desabitadas. Fica a 45 minutos de avião saindo da cidade do Panamá. Bom, a partir de agora eu vou conhecer Bocas del Toro. Steve é um personagem local aqui, na verdade ele é de Los Angeles e acabou de fazer um reality em Los Angeles. Ele resolveu abrir essa empresa chamada Flying Pirates e viver aqui em Bocas del Toro. Por que ele escolheu viver aqui em Bocas del Toro? Por que eu me movei aqui? Sim. Um bonito lugar, pessoas muito bonitas, pessoas muito atrasadas, isso é o que me levou aqui. Podemos ir a fazer um tour de Bocas del Toro com patriciclos? É melhor? Aventura? Tem tantos que você pode ver. Se você vira só para Bocas, tudo que você vê é a cidade e você pode sair para as vozes. Mas temos uma ilha muito bonita para explorar. É um personagem local? Está armado. Ah! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 No! Não! 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 Por favor! Steve! Que pasó? What's up? Parachuting? Vamos lá! Vamos a conhecer Bocas del Toro agora! Bom, nossa primeira parada já deu pra perceber que a vista aqui é incrível, a praia é paradisíaca e deserta. Onde estamos, Steve? Este é a Playa Bluff, uma praia muito bonita, muito popular para surfers. Temos muitos surfers pro surfando, surfando as nossas vaves. É muito perigoso. Os rio-tides podem lutar para o mar, mas é um dos primeiros lugares de surf. Steve, nesse caminho que estamos percorrendo, quais são as praias que podemos parar e visitar, e curtir um pouquinho no mar? We've got about 12 different beaches that we go to. They're all different. Playa Bluff has one look, and then we have La Facina, Blue Lagoon, Rock Beach. We've got about a dozen different beaches that we can see here on the island. Agora a gente fez uma pausa muito especial, um convite que nós fomos surpreendidos pelo Steve, que o Steve tem simplesmente uma ilha aqui em Bocas del Toro. Então vamos conhecer essa ilha. Como chama a ilha? Quantos tempos você tem essa ilha? We're standing on Finca Flores. It's 750 hectares that we rent just for you. How much is the island? It's about $100 for the day to rent the quad for one day. Steven alugou essa ilha pra Hollywood pra rodar o filme do Pablo Escobar? Yeah, they filmed Pablo Escobar movie here. The newest one with Benicio Del Toro. So they filmed it on Bluff Beach, and then part of it in the jungle through here. Então convido vocês pra conhecer a ilha do Steve. Chique né gente? Gente, eu percorri 10 km de mata nativa, olha onde eu vim parar. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, nessa piscina natural, que só quem tem acesso a essa piscina natural aqui na ilha do Steve, chamada Finca Flower, é incrível. Faça como a gente, Viaje com a CVC. São mais de 900 lojas espalhadas pelo Brasil. Uma sempre pertinho de você. Música